Redo que eu sou pro goma Vamo lá, tento canasta não aguento Tento sabalhar não aguento Tento lá bater não aguento Essa aí muda, demoninho Vem me procurar com o martelo baixa Se não tá baixa, mana, se não tá subindo Se não tá subindo, mana, se não tá baixa Vem me baixar com o martelo Vem me subir com o quilombo Vem me subir com o quilombo Vem me subir com o quilombo Vamo embora Vem me pedir pra baixo até subir Vem me procurar com o martelo baixa Esse é um martelo que parto o quilombo Martelo que parto o quilombo Esse é um martelo que parte o quilombo Martelo que partiu, passa com o martelo Sai com o quilombo Passa com o martelo Vai sai com o quilombo Vem me pousar com a chupeira Assim foi com o martelo Vem me leva com a moto pipocada Assim vem com o quilombo Isto a bala, é blé que me muda Assim foi com o martelo A moto neve quase e redé Rando Gilson promova O blogger dos novos talentos Reidis Tá carimbando